Eu nunca pedi bexiga Porra pariga, nem tiro o chapéu pra rico E onde a gaita choraminga, eu ganho a vida no bico E onde a gaita choraminga, eu ganho a vida no bico Jamais arrotei grandeza, pois fortuna não me encanta Porque a minha riqueza, Deus já me deu na garganta Sou mais um que vira mesa e faz chover quando canta Pois pra apelhar com a tristeza, a minha voz se levanta Pois pra apelhar com a tristeza, a minha voz se levanta Sou do Rio Grande do Sul, e por isso não me calo Por entre o verde e o azul, em qualquer parte me instalo E onde não querem que eu cante, meu canto vai a cavalo Levando a noite por diante, igual ao canto do galo Levando a noite por diante, igual ao canto do galo Pra daninho ou pra tirano, quando a dita se escancara Não saio queimando o canto do galo Não saio queimando o pano pra ver a coisa mais clara No sufoco me apano Faço saltar as amarras Atazanando fulano com acordes de guitarra Atazanando fulano com acordes de guitarra Por bem, eu tô a guaiaca Fico liso, sem um pila Porém, a ponta de faca ninguém me tira da trilha Afinal, não tenho marca, nem herança de família Porque um dia nasce guasca, no lombo destas roxilhas Porque um dia nasce guasca, no lombo destas roxilhas Eu tô a guaiaca, no lombo destas roxilhas Porém, eu tô a guaiaca, no lombo destas roxilhas É né cables Bom, eu tô a guaiaca, no lombo destas roxilhas